No município de Chiapeta, localizado no noroeste do estado, foi realizada a oficina sobre processamento do Butchá. A oficina Resgate e Valorização de Frutas Nativas foi promovida pela Prefeitura de Chiapeta e Emater na comunidade Modelagem e contou com a participação de produtores da região. Foram despoupados aproximadamente 1.400 quilos de fruta, produzindo cerca de 700 quilos de polpa de Butchá. Essa atividade faz parte de um conjunto de outras ações construídas pela Emater e do esforço permanente da extensão rural de estimular a utilização, o uso das frutas nativas no âmbito da agricultura familiar. Não somente o Butchá, mas a acerola, pitanga, jabuticaba e outras frutas nativas e introduzidas nos pomares domésticos da agricultura familiar. Para além do seu uso, automaticamente se tem esse debate da sua proteção e sua valorização ambiental no ambiente natural. Esse ano a gente vai para a sua terceira edição de oficinas itinerantes, feitas nas comunidades, utilizando despoupadeiras semi-industriais com capacidade de processamento de 100 a 300 quilos por hora. Então esse ano a gente conseguiu despoupar 700 quilos de polpa nativa, num conjunto de mais de 30 pessoas. Isso qualifica certamente a alimentação das famílias do campo e estimula também, porque não, o seu potencial na sua geração de renda. Quando a gente discute boas práticas de processamento, boas práticas de armazenamento dessa polpa, certamente a gente vai introduzindo esse potencial que a gente tem na região, um potencial natural de exploração racional dessa fruta tão importante e presente na nossa região. É importante mencionar que esse trabalho também, desde o início, é construído junto com vários parceiros aqui regionais. Tem a rede na figura do Ademir Ribeiro, que desde o início estimula na região de Santa Rosa e aqui no nosso entorno, da região de Chiapeta, a valorização dessas espécies nativas. A própria rede Ecovida, pelos grupos organizados de agricultores que a gente possui aqui no nosso município, da mesma forma a administração pública municipal e o sindicato dos trabalhadores rurais, tanto aqui de Chiapeta como de Inacorá, que inclusive cedeu uma dessas despoupadeiras para o trabalho nas comunidades.